fala galera fala pessoal ricardo souza para mais um vídeo pessoal bom ele estava abordando vários assuntos sobre estaquia e agora eu vou mostrar pra vocês aqui a minha mais nova é a experiência que eu fiz aí tá vou mostrar pra vocês aqui uma estaquia tá que foi brotada dentro de um chuchu ó tá vendo aqui ó ó que as raízes aqui ó tá vendo raízes as raízes saindo aí ó tá vendo ó tá vendo aqui pessoal ó as raízes lá também dá pra ver aí raízes tá agora vamos ver o chuchu aqui pessoal tá bom tá aqui dá pra ver o chuchu aí ó aqui ó saindo de dentro do chuchu tá isso aqui é um estáquia tá feito dentro do chuchu que é um brotinho que saiu aqui vou tirar aqui para mostrar o chuchu para vocês bom pessoal brincadeiras à parte tá aqui na verdade não o chuchu só que é um caroço de abacate isso aqui é uma muda de abacate feita com semente o chuchu tá aqui é uma semana passada semana passada mês passado 30 dias aí né a gente fui fazer um teste eu tive um vídeo pronto e foi uma pergunta de um seguidor aí tá foram várias perguntas aqui desde então foram que falando perguntando sobre o prego é arame está aqui as falsas de pirona a batalha da batatinha que eu fiz aí gostando que a fraude tá a jaboticaba que eu tô fazendo ali o teste ali vocês estão acompanhando aí tá o do chuchu que eu vou mostrar agora tá aqui o do cloro que eu falei que atrapalha nas ruas está aqui a se fazer isso aqui e não dá certo se você pode tem outros aqui que também vou tá fazendo aí tá eu eu tenho tempo corrido e eu tenho que tá fazendo ele tão montando aí tem um teste que eu não está aqui eu não sou risau bananeira o mel por vinagre punha é como enraizador aí e a galera sai pedindo se você também tiver uma dúvida aí tiver é achar que tem alguma fraude acha que porque o seguinte eu não faço o vídeo porque eu vejo as fraudes aí no no nos canais feitos aí mas eu fico na minha quando tem nada a ver cada um faz aquilo que ele convém e cada um segue aquilo que acha que é verdade tá é o amor de pra vocês aí a faça essa fica aqui ó é é é realizada como com vitaminas vinagres tem pirona assim tudo faça tudo val badalá pra fala lá e não tem procedência alguma a única form За志ça não faz evaluation porque os aqui é feio seja Arevi para fazer dessa dessa desse termo aí sobre a não ser que alguém peça aliás tem aqueles ali embaixo não sei que alguém peça mas tivemos algumas dúvidas que tá se vai surgindo cada vez mais eu já vi aí para fazer está querendo uma maneira só veja bem já mostrei pra vocês aqui tá como se faz estaquia a base da vida da natureza é a água ou você vai fazer estaquia ou na água ou na área desde criança a gente aprende o que se você chama sala de aula cheia de alunos perguntar pra ele você pôr aqui um vasinho desse aqui com terra e um chuchu aqui do lado tá e perguntar para uma criança essa semente aqui eu pego essas sementes aqui e pôr e dá pra elas plantarem um galho de uma elas vão plantar no chuchu ou plantar na área pode ter certeza que a piveta vai plantar tudo aqui algumas pessoas são teimosas se deixam levar por conversas fiadas tá é eu fiz o teste aí no anteriormente eu fui o chuchu aqui nessa posição que eu inverti vou mostrar pra vocês ele tá aqui enterrado aqui tá eu fui aqui depois eu vi que no vídeo lá pra fazer igualzinho para não ter problema eu vou mostrar o furo aqui vou mostrar por aqui eu mudei é porque o seguinte porque no vídeo os caras não mandam furar aqui e cima vou explicar vocês porque cortar aqui e se ele fizer o furo aqui naturalmente o chuchu ele vai brotar ele vai nascer aí por isso que eles mandam portar aqui certo e tirar aquela aquele miolo de dentro aqui porque automaticamente ele tá matando o o aquele tronco tá ramificação aqui que que vai dar origem a um pé de chuchu vai sair daqui ó aquela linguetinha aqui e vai nascer ramificação daqui entendeu entenderam agora por isso que eles pedem para cortar aqui aí fica impossibilitado do chuchu brotar mas assim vai aí se não se você não tirar todo nem nem pode brotar tá não pode enraizar o chuchu isso aqui é o chuchu tem lógico tem 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 vitaminas aí tá vitamina vitamina b vitamina c vitamina d etc a quantidade de tiamina concentrada em um chuchu é incapacitável pra enraizar qualquer coisa não tem lógica se você é o o o o o o o o enraizado mais fraco que eu testei até hoje eu testei todos os tipos de enraizadores que vocês pensarem aí existe né o xixi de minhoca teririca é babosa que o que a galera aí feijão lentilha forte raizador benérico bem nenhum tem muitos aí que eu vou falar mais aqui qual o vídeo não fica muito grande tá o mais fraco de todos os eles que que serve com o enraizado tá vamos chover aqui vamos botar o feijão na minha opinião tá é um de todos esses aí mais fraco do que a tiririca do que a lentilha tá a taxa de tiamina de tiamina não de ligasse do endol botírico concentrada nele é baixa tá mas mesmo assim lá ele auxilia no enraizamento na brotação do enraizamento tá vamos supor que se você colocar o enraizador de feijão aqui junto com a fruta aqui com essa com essa fruta aqui tá é ele não funciona porque seja de cinco por cento a inferioridade dele tá do chuchu para o feijão aqui ó vamos lá tirar aqui até eu tô só com a mão mas dá para me tirar tá tem uns brotinhos aqui que nasceram aqui ó devido o tempo que ficou aqui tá tá aqui o que foi que eu pus aqui no vídeo lá o rapaz que fez o vídeo lá e colocou um galho de tangerina uma cítrica eu para facilitar eu coloquei um galho mais fácil ainda tá que é um de seriguela um galho de seriguela esse galho aqui ó pois aqui são desses irmãos aqui que foi tirado no mesmo tempo o único já tô tudo botando também não é tudo botando aqui certo os outros aí é tudo botando aí que eu já mostrei outro vídeo aí sim vamos aqui segundo o rapaz aí que tá ensinando isso aqui é em 35 dias isso aqui já tá tudo decomposto pelo contrário aqui que eu tô vendo aqui ó aqui pessoal tá do mesmo jeito ó aquele furo que eu fiz aqui ó tá vendo aqui ó você não vê que a conversa minha eu fui ela aqui depois ficou furei aqui coloquei aqui ó teria um miolo daqui tá aqui ó embaixo tá saindo raiz aqui ó raiz tá vendo aqui só que essas raízes aqui que tá saindo aqui não são raízes da da estaquia não creio eu tá eu acho que são raízes do chuchu 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 tá brotando até que ela tá bem na língua aqui ó saindo a lingueta aqui ó certo pode tirar estaca aqui ó tô limpar aqui tá vai que a mesma estaca mesmo mesmo tronquinho mesmo está com o que eu acho que tá até podre mesmo estaca que eu gostei para deixar que aqui ó seca uma estaca de ciriguela aí era para ela enraizar em 15 dias mas a mão brotar nem sequer brotou aqui ó o fudinho que eu fiz aqui ó de lado aqui depois eu fui fazer aqui para ficar igual do vídeo lá tá para tirar aquela parte daqui para não ter problema depois a defesa aqui e mentira aqui ó ao invés de nascer um pé de ciriguela estava nascendo um pé de chuchu isso aqui é uma fraude isso aqui não tem procedência tá eu disse a vocês aí pode ser que você põe aqui o que uma cítrica aqui e de sem pé por obra da natureza por obra da natureza de sempre pode ser que e um brote nem raizão brotar brotar tá pode acontecer a outra parte coloquei aqui um um casinho de planta que é bem fácil de enraizar essa parte aqui era daqui já apodreceu ela caiu essa parte aqui essa outra aqui ó ó tá totalmente podre ó eu quero aqui aqui ó tá caindo totalmente podre apodreceu vou tirar essa parte de aqui ó essa parte aqui ela se der comporre mais tá vendo aqui ó ela se der comporre mais do que essa parte de baixo essa parte de baixo aqui ela já tá da mesma forma que essa parte de cima aqui ela se não tem nada contra quem faz quem ensina e quem tá fazendo tá só de uma coisa e agradeço as pessoas aí que estão mandando mensagem fazendo perguntas sobre esses tipos de vídeos que são lançados aí tá as pessoas que estão ensinando isso aí não tem conhecimento técnico de agronomia algum tá se você entrar no qualquer canal rural qualquer nada não sai de lembrar para ir e fizer qualquer tipo de pessoas aqui de uma terra rei de vocês aí tá isso aqui não tem procedência alguma a melhor forma de se fazer está aqui olha que o que eu estou dizendo eu vou repetir mais uma vez é na área lavada tá sair qualquer qualquer especialista no assunto vai indicar para vocês área lavada setenta por cento você pode até usar um substrato se souber dosar água na na quantidade correta mas geralmente quem é leigo no assunto que está fazendo que é primário aí é bom usar a área lavada tá e 30 por cento de qualquer substrato ou de preferência tá é cavalo vegetal sem ser utilizado ainda tá ele virgem sem se entende para churrasqueira certo ele pisado você vai usar o pó do carvão trinta por cento mais setenta por cento de área lavada ela de origem que vocês vejam que não tem nenhum 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 material é é abrasivo que prejudique as estaquias e também usar a água pessoal sem cloro tá senão não vai dar certo também de preferência você pode estar usando aí um realizador de sua escolha desde feijão lentilha é um de batata doce aí que eu descobri por acaso fazendo meus testes você pode usar aqui o forte realizador também tá você pode estar usando o a e b agora nada de estar usando esse aqui ó o vitamina lipirona virado isso aqui é tudo mentira isso aqui é tudo conversa fiada eu não faço o vídeo para ganhar dinheiro no vivo do canal já avisei já falei eu não vivo desse canal não faço o vídeo para ganhar like gosto do que eu faço só um pequeno produtor meu irmão tomou conta do círculo a gente produz é ajuda na recuperação de nascentes a situação de mudas quando posso eu quiser uma muda de planta aqui eu já fiz várias doações aí a várias pessoas não cobram nada por isso esse trabalho aqui estou fazendo aqui é um trabalho de ensinamento para mostrar a vocês que a maioria de uns canais a gente tem enganando as pessoas tá isso não é sério isso devia ser tem mais é como se diz mais vigilância em cima disso aí porque ficam ensinando mentira as pessoas e e as pessoas são assim elas são enganadas constantemente e até importa de banco na que uma pessoa chega com um cartão premiado e outra pessoa vai comprar porque imagina um enraizamento uma coisa que é simples né que é fácil de enganar o cara o eu coloquei esse que essa etiqueta de preço aqui aqui de propósito tem até uma etiqueta da loja dele comprou a muda tá eles compram muda de plantas já frutificando tem até o nome da eu puxei na internet é o nome da empresa o seu endereço tudo mais algum cara que vendeu não tem nada a ver e eu tenho nada a ver com quem tá fazendo isso aí eu tô só alertando aqui tá quem quiser fazer o que quiser fica a critério né mas vocês querem fazer estaquia faça o que eu disse aqui ó aqui ó areia lavada carvão aqui ó carvão farei lavada e técnica tá não existe milagre não está aqui na se faz apenas com areia água e sem cloro e carvão ou substrato o enraizador ele vai ali auxiliar ele é um um auxiliador ele é um indutor de raízes ele vai apenas melhorar ajudar a enraizar mais rápido para que a planta se desenvolva mais rápido tá esses caras são a face tá quem aí tava me chamando de os canais fakes aí que estão me chamando de enrolando tá tem mais vídeo aí eu vou tá fazendo aí a pedido das outras pessoas o próximo vídeo vou fazer do sonrisal aí tá que não tem procedência bom já dei meu recado fiz meu vídeo aí eu mostrei que o chuchulão não tem procedência alguma e vou deixar o meu recado ainda eu vou dizer sabe qual o problema pessoal o problema é que na internet as pessoas diziam que querem fazem o que querem produzem o que querem mente e não são punidas é por isso que tá aí cheio de coisas fiques aí ninguém faz nada e quando você fala a verdade a quantidade de visualização é muito a mínima é baixa quando você faz uma coisa fake na milhões de visualizações mas eu prefiro ficar com a verdade fiquem todos com deus faço o que eu tô dizendo que é o correto se você não fez a estaquia e foi enganado também foi feito de bobo não desista você vai conseguir tá igual conseguir também fizeram de boba aí mas eu tô mostrando pra dizer que é só me fizer de boa uma vez tá hoje eu faço ele não faz eles ainda ficam enganando as pessoas faça que você vai conseguir fica com deus e até o próximo vídeo